Se está difícil, é porque você não sabe ou ainda não está pronto para determinado conteúdo. Estude algo até ficar fácil. Só quando isso acontecer que você terá dominado o assunto. Estudar até se tornar um Dó maior. Dó maior e esse acorde aqui não tem erro. Você quer tocar? Você toca. Alguém perde? Você toca. Tudo que você for estudar, precisa estudar para chegar nessa facilidade de tocar como se toca um Dó maior. A mesma coisa vale para outros tipos de estudo. Estudar um texto, estudar um livro, por exemplo. Mas veja bem, não é tornar algo fácil selecionando alguns trechos fáceis e ignorando as partes difíceis. É estudar um texto inteiro, entendendo parágrafo por parágrafo, linha por linha. Nesse processo tem dois tipos de migué, de trapaças, que são relativamente comuns. O primeiro, como eu já falei, é selecionar as partes fáceis ou reduzir as partes a coisas que você já conhece, a conteúdos que você já conhece, para uma aproximação arbitrária da sua parte. Outro migué muito comum é pegar um texto difícil, não entender direito esse texto e propagar o desentendimento e botar na conta do autor que é difícil, complexo, barroco, fechado, que não dá para entender e fetichizar o desentendimento. Uau, não entendo, que fascinante que é isso. Se você não entendeu um texto, pegue comentadores falando do texto, falando do assunto, procure professores, conteúdos para te ajudar. Em Lacan isso é muito comum. Os textos realmente são difíceis, tanto os seminários quanto os escritos. Por isso é importantíssimo ler os textos auxiliares, os textos que embasaram a fala do Lacan, o texto do Lacan, mas também os comentadores que falam desse assunto, desse texto. E mesmo quem diz que Lacan deve ser lido no original, nunca lê comentadores, desde o começo valeu Lacan no próprio seminário, a pessoa fala isso, mas muito provavelmente ela ficou anos estudando comentadores, começou lá com o Násio, estudou o Miller, para então chegar no Lacan e depois mudar o discurso. Não leia comentadores. Você precisa ler os comentadores? Sim. Voltando ao que eu dizia no começo do vídeo, leia até ficar fácil, estude até ficar fácil. Se está difícil é porque você ainda não entendeu ou não está pronto para o conteúdo e uma boa maneira de testar se você tem domínio desse conteúdo depois de estudar tanto é você explicar para alguém ou ligar uma câmera e gravar um vídeo explicando esse conteúdo. E se quando você explicar sai tão fácil como um Dó maior, significa que você domina o assunto. Então, vamos lá.